Oi galera, pé de jaboticaba, uma jaboticabeira agora carregada, essa é uma jaboticabeira com a jaboticaba grande, uma jaboticaba que eu ainda não conhecia desse tamanho. Olha que beleza, você que não conhece, talvez já tomou sorvete, já tomou suco de jaboticaba e não conhece a jaboticabeira e nem como produz, é assim ó, dessa forma, a cena da árvore mesmo, se eu tirar um aqui ó, bacana ó, viu?